E a gente volta com o futebol. Olha, nessa quarta-feira o América de Pedrinhas empatou com o Dorense, 1x1, partida válida pela quarta rodada do Sergipão. E no outro jogo, válido pela terceira rodada, o Confiança perdeu para o Itabaiana. Confira os gols. A partida foi realizada no estádio Etelvino Mendonça, na cidade serrana. Os gols do Itabaiana foram marcados por Ramon da Silva e Técio Lucas. E o gol do Confiança foi marcado por Nery Barreiro. Final de jogo, Itabaiana 2, Confiança 1.